O que vai ser ao contrário? Você não chega a ser embragado. É isso. O sal está engraçado. Não, não vai dar. Um mordão tão engraçado. Siga. Professor Rui, vamos comer, está bem? Vocês são engraçados uma besta nestas. O que é isso? Estás a brincar? O pênalti? O pênalti? O pênalti? O pênalti? O pênalti? O pênalti? Não tem condições de ser humano. Não tem condições de ser humano. Não pode não abrir as pessoas. Pode ser que me dê uma tremura de repente. Não me desculpe. Dizinho, dá-me o rosete. Eu não me dou rosete, levo-as-me com a rosete na cabeça. Não dá-se nem a mim. Não se jão nada. Não se jão. Como é que ela se jão? É o que dá, irá à ganância. O que é que aconteceu? Deu-me uma tremura na mão. Deu-me uma tremura? Vem, isto anda a tremir das mãos aqui. Bom apetite. E que Deus abençoe a vossa comida. D. Filipe, se calhar seria melhor ir para o meu lado. O que é que foi? O que é que eu perdi? Quer trocar de lugar? Quer trocar de lugar ao Sr. Filipe? O que é que eu perdi? Quase caí. Bom apetite a todos. Muito obrigado. Ah, bom apetite, obrigado. Não vai ser fácil. Este restaurante está a cortar a faca. Diz o palhaço de mordume. O que é que eu perdi? Isto é um círculo para muitos clientes. E não é quando se fazem de bananas? Bananas. Ei, que círculo. Olha, vinho para ti. Olha, vinho para ti. Olha, estou doendo. Hoje estou-me do Luciano. Vamos fazer um brindezinho. Cristão. Vamos aproveitar o copo no ar. Cristiano. Cristiano. Olha, um brindezinho a todos aqui nesta última semana final. Ao Circo. Vamos lá. Por isso, vamos dar aquele grito de guerra do... Desafio final agora ou não. Nós é o desafio final e ela já sabes que é o... Um, dois, três. Desafio final agora nunca!